Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a sessão ordinária desta terça-feira, dia 8 de maio. Em votação, requerimento de autoria da vereadora Paula Iores, do PSDB, que solicita espaço da Tribuna Livre para o Observatório Social de Caxias do Sul. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Requerimento número 44, barra 2018, aprovado por unanimidade, com ausência dos vereadores Denise Pessoa e Eloy Friço.